Música Salve, salve rapaziada Dunkinar, mais vídeo de Sanseya Pessoal, sexta-feira, famoso Sextou, dia 5 de janeiro Estamos aqui mais uma vez em Território Chinês, na conta do Clever Pra trazer pra vocês aí, no vídeo de hoje Os nossos testes práticos As nossas primeiras impressões Com relação aí ao Elcid De Capricórnio, que chegou recentemente Aqui no servidor chinês Então já peço pra vocês aí, se puder Deixa o like, se inscreve no canal Compartilha e nos sigam aí Nas nossas lives da Twitch e o nosso perfil Do Instagram, os principais links do canal Ficam sempre aqui na descrição De todos os vídeos, tá? Pessoal, antes de falar aqui a respeito Do Elcid em si Alguns recadinhos importantes, tá? Não se esqueçam que Amanhã e também no próximo final De semana, nós teremos no global O PVP Mili Com a temática da outra dimensão Então ali, juntem os seus bilhetes Comprem os seus bilhetes ali Pra fazer o máximo de entradas possível Então o evento fica disponível aí Por dois finais de semana Saiu também hoje ali Lá nos fóruns da China A confirmação do próximo reparo Então a gente teve aqui recentemente No global, o servidor O reparo do Camo Divino Que semana que vem, inclusive Tem ali o evento do Pamir Logo na sequência Nós teremos aí O reparo do Albafka Que também já tá confirmado Já tem aqui na China E aí, depois do Albafka ali Seguindo aí o ritmo do Lost Canvas Já foi confirmado E saiu ali aquele vídeo De apresentação, né? De revelação Tá confirmado aí Que depois do Albafka Teremos o reparo Do Cardia, tá? Não é o tema do vídeo de hoje Vou trazer pra vocês aí Um vídeo sobre o reparo do Cardia Amanhã ou domingo Aqui no canal Mas só pra avisar vocês Já saiu a confirmação Do próximo reparo E teremos aí o famoso Cardia Danudo Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Será que ficou bom? A gente vai saber com mais detalhes aí Nos próximos dias, tá? E aqui, pessoal Uma notícia Que já era de se imaginar Mas com relação ali Ao retroativo Da vontade estelar No nosso servidor global Então na quarta-feira Chegaram novos cavaleiros E mais uma vez ali A empresa não colocou pra gente O evento de retroativo De você ali Ativar os cavaleiros Evoluir ali os seus templos E pegar algumas pedrinhas Da vontade estelar De volta Pra sua conta E aqui Uma mensagem recortada Lá do Discord Oficial da empresa De hoje Sete horas da manhã Então ali Um dos membros do Discord Marca ali o moderador Que é o Fianor E pergunta Se tem alguma novidade Com relação ao assunto E a resposta aqui do Fianor Não é surpreendente Eu já até imaginava Que seria algo do tipo Mas é bem decepcionante Então a resposta aqui dele De imediato ali Dois minutos depois Ele fala Olha É da nossa parte aqui Nós não temos novidades Eles No caso ali O setor responsável Da empresa Que costumava conversar Com os moderadores Ali Costumava dar o feedback Tá Então eles não estão Respondendo As nossas mensagens Há meses Né Então já comentei com vocês Aí É que desde o mês de outubro Mais ou menos Ou seja Vai fazer três meses Que os próprios moderadores Não tem nenhum tipo De contato com a empresa Com relação ali Aos problemas Né Os feedbacks Né Então tudo que a gente manda ali É pro moderador Infelizmente ninguém tá vendo Essas mensagens Né E aqui ele complementa A resposta dele Que caso tenha alguma novidade Né Com relação ao assunto Vai ser postado Lá no facebook oficial Da empresa Tá Então eu Acabei aqui ativando Os meus personagens Né Então não vou esperar aqui É bem capaz Eles resolverem isso Ou daqui a 15 dias Ou aqui o mais provável ainda É que isso nunca seja Solucionado E caia em esquecimento Mais uma vez Tá Pessoal agora sim Vamos lá Conversar aqui um pouquinho A respeito do Elcid Né Então nós deixamos pra vocês Aí ontem O nosso Auin Atrás do personagem Foi bem sofrido Nos levou aí Quase 400 gemas Tá Nós conseguimos aqui Deixar ele Com essa projeção Aqui de upskills Né Então não estamos Com muitos livros Sobrando Então não dá pra gastar Mais do que isso Porque depois dele Já vem um personagem De livro verde Né Ali um SS Ou EX Então nós deixamos Aqui ele 3, 4, 4, 5 Tá Gastamos aqui Um total De 25 livros azuis Né O ataque básico Dele aqui Na sua versão final Pode ver que tem Esse ajuste aqui Dos stacks Né De lâmina afiada É pra você pegar 4 stacks Pra cada básico Que você usa Apenas Colocando a skill No nível 5 Tá Se colocar no 4 Colocar no 3 Você ganha Apenas 2 stacks Aí por esse motivo Aqui Nós deixamos Essa skill No nível 3 Tá E a segunda skill Aqui pessoal Que é a skill De dano Né Pode ver aqui Que ele tem Algumas porcentagens Que você ganha É Custando menos De energia Né Então a skill Ali passou a custar É 1 de energia Tá E aqui Depois que você usa a skill Ela ganha uma punição De energia Vai de 1 pra 2 Né Até o final do turno Porém Você recebe aqui Algumas porcentagens Aí vai de 16 A 25% Aqui de porcentagem Tanto de roubo de vida Como também de resistência A dano físico E cósmico Até o final Daquela rodada Aí quando chegar A rodada seguinte É isso aqui Zera de novo Né A skill volta a custar 1 de energia E você perde aqui As bonificações De resistência E de roubo de vida Tá Então da versão final Aqui do personagem É Comparado com a versão anterior Essas foram As duas mudanças Tá O resto aqui Pessoal Continua a mesma coisa Né Sem alterações Com relação ao vídeo E as traduções Que eu soltei pra vocês Há duas semanas atrás Lá no servidor de testes E também Nos duelos sagrados Tá Pessoal Com relação aqui As builds de cosmos Né Eu vou deixar destacado Pra vocês aí Na própria capa do vídeo Tá Eu fiz dois testes Com duas builds Diferentes Essa aqui Um pouco mais inucitada É Focando Apenas no máximo De ataque Possível Tá Então pode ver aqui Que eu tô com víbora Que tem aqui Bonificação de ataque Né Não coloquei perfuração nele E coloquei uma pedra C Pra dar aqui Uma possibilidade de ataque Também mais alta Tá E aqui de cosmo azul Coloquei esse cosmo Que eu nem sei o nome dele Né Lá no global Que eu nunca cheguei a usar É Mas é um cosmo também Que dava bastante ataque Velocidade E um pouco de vida Tá Então nessa estratégia aqui É O foco era realmente Chegar no máximo De ataque possível É Já que a principal Fonte de dano Do personagem Né Do Elcid Seria o dano Verdadeiro Né E nesses casos A perfuração Não faz tanta falta Assim Tá Então fiz esse teste aqui O máximo de ataque possível Né Mas fiz também ali É Um teste mais comum Né Dentro daqui Do que a gente tá acostumado a ver É Que seria aquela build ali Pra atacantes físicos Com perfuração Aí trouxe aqui É A Naga Né Pérola de Naga De cosmo azul E trouxe aqui A Galho De cosmo Vermelho Tá De cosmo central Eu acabei colocando aqui A Quimera Né Já que a conta do Clever É uma conta mais casual É uma conta que a gente tá jogando No platina Inclusive Né Então ali platina É diamante Então não é tão rápida assim Então coloquei a Quimera aqui Pra aumentar o seu ataque físico E aí Consequentemente Aumentaria também ali É O dano da sua terceira skill Que é a principal skill Do personagem Tá Então com relação às builds aqui Eu testei Dessas duas formas Né Cosmo central Aqui vai ser uma grande variedade A gente vai ter que testar Testar Até encontrar o cosmo ideal Né Mas dá pra você usar Céu e terra Quimera Víbora Felina Dá pra usar Corrente de efesto Né Os pessoal O pessoal mais baleia Tá usando até mesmo Íris Tá usando mirra Né Dá pra usar Dente de dragão Tem o pessoal mais retranqueiro Usando fúcsia Tá Então aqui o cosmo central É o que tá mais em aberto Né Com relação aqui Às escolhas Né E ali de cosmos vermelhos E azuis É Ou pode ser essa build Mais focada só em ataque Né Pra maximizar O dano verdadeiro Ou aqui a build padrão É você maximizando aqui um pouco Não só a parte de ataque Mas também De perfurações Tá É Separei pra vocês aqui Três partidas Não são muito longas Né Então vamos lá É Mostrar pra vocês aí Os testes práticos Né Os replays Aí eu vou comentando aqui em cima É o que que eu achei Né O que que eu senti É Nessas nossas primeiras impressões aqui É Práticas Né Do LCD de Capricórnio Do Lost Canvas Tá Pessoal Não esquece do like Muita gente assiste aí E não deixa o like pra gente De jeito nenhum Né Então deixa o like Ajuda bastante aí É A fazer o canal Né O vídeo Alcançar mais pessoas Tá Vamos lá Pode ver aqui que a gente teve É Testes Bem Razoáveis Né Às vezes Sequências de derrotas É Às vezes Sequências boas de vitórias Tá Então ele tá bem legal Né É um atacante físico É Com propostas É Únicas Então ele é o único personagem Por enquanto Do jogo Que Causa dano verdadeiro Né Então ou seja Ignora a defesa Ignora a resistência Mas ele também ignora ali Qualquer efeito de redução De dano Né Então isso faz com que ele tenha Essas mecânicas únicas Né E tenha bastante valor aí É Como opção pra gente aqui Na hora de jogar os duelos galácticos Tá Aqui pessoal Trouxe um time bem padrão Aquele famoso time feijão com arroz Né Então o Otseu de reparo Shion Sapuris Rachum Aí trouxe aqui É O próprio Shura Divino Pra me ajudar Né Então aqui É Dois bonecos de Capricórnio juntos Tá E trouxe aqui o Tanatos Também Pra jogar de forma Passiva Tá Protejo aqui o nosso Elcid Com o nosso escudo do chão Sapuris Já demos ali um ataque básico E ganhamos dois stacks Né O Tanatos dele estourou em área E me deu um stack O Money Gold Também aqui abriu o seu campo E me deu mais um stack E aqui com o Rachum Eu vou lá e dou duas ações Pro meu Elcid Tá Virou aqui o turno Money Gold bateu em área Né Também me deu mais um stack De lâmina afiada Então por enquanto aí Estamos com cinco stacks É O foco aqui é chegar em dez O mais rápido possível Tá Aqui a gente dá um básico E tenta matar a Saori Mas não consegue Né Nosso Shura Divino Tá marcado pelo Oneiros O Tanatos estoura E dá um stack pra gente Com o Elcid Tamo com seis Aqui o Oneiros Também vai se transformar E causar bastante dano Vai bater em área Me deu mais um stack Estamos com sete A Saori liga ali O seu revive A gente bate em área Mata a Saori O Money Gold vem Mata ali o nosso Nosso Shura Divino Um aliado nosso morreu Nos deu três stacks Então estamos com dez stacks aqui É o máximo de acudos possíveis Pro Elcid de Capricorn Tá Vai virar aqui a terceira rodada Aqui a gente bate na corrente do Oneiros Nesse teste eu tava de corrente de Hefesto Né Pra causar dano Em alvos ali com mais vida Né Aqui Na terceira rodada A gente consegue matar O Shum Divino Consegue matar ali também O Money Gold Né E na sequência ali É matamos também o Oneiros Que perdeu ali a proteção Da corrente do Shum Divino Tá Então aqui Usando um time bem Feijão com arroz Bem tradicional Bem equilibrado Né Sem muito aqui Coisa diferente Tá Enfrentando um adversário com Também personagens comuns Né Então Tanatos Money Gold O Neiros Shum Divino Tinha ali até uma curinha com a Saori Tá E aqui na estatística Pode ver que na terceira rodada Onde a gente consegue ali a vitória Né O Elcid causa aí É 640 mil de dano Mas o nosso principal destaque ali foi o Tanatos Que causou mais de 1 milhão e 300 mil de dano Tá Desempenho bem legal Aqui o nosso Shura Divino Ele morreu muito rápido Né Então É o principal destaque aqui mesmo É Acabou indo mais pro Elcid Do que pra outro personagem Tá Então aqui bem legal Um teste bem bacana E na terceira rodada Ele já conseguiu ali acumular os 10 stacks Né Que é o objetivo do Elcid E já conseguiu causar um bastante dano ali É Dano verdadeiro Ignorando defesa Resistência E também Reduções de dano Tá Na segunda partida aqui Que foi contra esse carinha aqui Vamos dar uma olhada Aqui eu já tinha mudado O meu Cosmo Central E mudei um pouquinho também aqui Se eu não me engano A minha formação Então não trouxe aqui É O Tanatos Né E coloquei aqui um Camus Divino No lugar dele Tá Estamos enfrentando um time também Bem chatinho Né Então Odisseu Kenon Camus Sapuri Camus Divino Tanatos E Afrodite De Armadura Divina O adversário começa aí Focando o nosso Hashum Ligamos aqui um segredo do Odisseu Ele vai lá e liga o segredo O segredo dele também Já focou aqui o nosso Elcid Nos deu aqui um stack Né Fomos congelados E ganhamos mais um stack Então já estamos aqui com 5 acúmulos de lâmina afiada Estamos congelados né O que é muito ruim Ele não é imune a controle Né Segunda rodada Ligamos ali mais um segredo Nas primeiras rodadas o Elcid tem ali um escudo Né De acordo com os stacks que ele tem acumulado Então protege ali contra o olho do Tanatos É Pode ver ali que ele tá se prote... Ó Ele tomou aqui o olho do Tanatos E não aconteceu absolutamente nada né Porque tinha o escudo ali vigente Né E protegeu ali o Elcid Sem problema nenhum Tá Aqui já chegamos na condição de ter os 10 stacks Então já estamos com o nosso dano máximo Né Vai virar aqui a terceira rodada E a gente vai começar a bater no nosso adversário Que não deixou a gente fazer isso Até agora Tá Então escondemos ali o Elcid Usamos dois segredos com o Odisseu Batemos com o nosso Shura né Ele proca aqui Proca o nosso tratamento E aqui a gente vai ó No Shura Sapuri Mata o Kenon Mata o Camus Divino Causa bastante dano também No Odisseu Né Quase matou o Tanatos Mas não deu E aqui o jogo continua Indo aí pra quarta rodada Ele cura aqui mais uma vez Nós damos aqui duas ações pro Elcid Né Já que vai ter bastante energia sobrando O adversário vai lá E entrega Viu que não tinha mais o que fazer Tá então aqui uma segunda partida Né O desempenho do Elcid Nessa ocasião aqui Um pouco mais tímida Né O nosso principal destaque ali Acabou sendo O Camus de Armadura Divina Né Com os contra golpes Né Mas de qualquer forma ali Na terceira rodada Quando ele conseguiu finalmente jogar Né Já tinha ali os seus 10 stacks Ele conseguiu finalizar O Camus Sapuri Que tinha pouca vida Conseguiu finalizar o Camus Divino Que tava fora do seu esquife Né Quase matou ali o Tanatos Né Tirou a primeira vida Também do outro seu Então foi Impactante sim Né Mas não tão impactante assim Igual na primeira partida Que eu mostrei pra vocês É Anteriormente Tá mas aqui É Tal causou um bom desempenho também É Fez o seu papel Tá E aqui por último pessoal Um terceiro replay Aqui que ele foi um pouquinho Mais impactante Né Contra essa última partida Aqui Vamos lá É Também usei aqui Uma build Diferente Né Não só de Cosmos Mas também aqui De personagens Tá Então aqui É Eu volto com o Tanatos E tiro o Camus De Armadura Divina E vou enfrentar Um time de Artemis Né O famoso time de Brilho Então começa aqui A partida Ele abre o campo Com o Artemis Protegemos o nosso Hashun Aqui ele vai focar O nosso Shura De Armadura Divina Né Ele quer matar o Shura O mais rápido possível Já tirou ali Os nossos escudos Né Ligamos o nosso segredo A exclamação aqui Vai começar Me arrebentando Então ela finaliza Ali o nosso Shura Divino Que tá sem Tá sem o escudo Né Então ele morre Numa paulada só Troca ali Pro Aioria Aqui nós já estamos Com 4 stacks Ó Do El Cid 5 agora Né Porque ele apanhou em área 6 Porque o Tanatos Vai estourar Aqui o Shura Joga Bate em área Então me deu 7 ali Stacks Vai jogar mais uma vez Então aqui Contra um time de brilho Né Eu já consigo acumular 8 stacks Na primeira rodada Tá Vai chegar a minha vez De jogar aqui Eu foco o Artemis Mato o Alone Mato a exclamação Mato o Tanatos Né Tira a primeira vida Também do Kenon E escondo aqui O nosso El Cid O adversário viu que Não tinha sobrado Quase ninguém Né Ali personagens Um pouco mais Frágeis Porque não tinha Muita resistência Né Time de brilho É muito ofensivo Mas é muito papel Tá Então aqui Logo na primeira rodada O adversário Não quis focar O nosso El Cid Até porque Tinha os escudos Também Né Mas aqui Logo no comecinho Da partida Contra um time De brilho Que não era muito forte Né O adversário do Platina Também Né Mas mesmo assim É Aqui logo no primeiro ataque É Já causamos um bom dano Matamos o Artemis O Alone O Tanatos A exclamação E havia sobrado ali É Só o Kenon Já na segunda vida E ali o Shura também Tava bem prejudicado E seria o último A jogar Tá Então tá aqui pra vocês É Os nossos primeiros Testes práticos Né Claro É Numa conta mais casual No servidor chinês Jogando no Platina Né Uns up skills Do El Cid Não muito altos Tá Mas gostei bastante Do personagem Proposta muito interessante Proposta única Né Eu valorizo bastante Toda vez que chega um personagem Que tem coisas Que só ele faz Então acho isso Muito importante Né Já coloquem Na cabeça de vocês Que ele não é Um Afrodite divino Né Ele não é um Shura divino Então esses dois atacantes São muito mais agressivos Do que o El Cid Né Então o El Cid aí É Veio com uma proposta Um pouco diferente Uma proposta um pouco Mais pensada Mais estratégica Né Eu sei que muita gente Não gosta É De pegar ali um atacante Gastar 20 30 35 livros nele É E ter que pensar muito Pra jogar O pessoal quer fechar o olho ali E apertar um botão E matar todo mundo Né Essa é a proposta De um atacante É O El Cid Vem pra quebrar um pouco isso Né Mas sinceramente Gostei bastante dele Né Vou testar mais aqui E com certeza Quando eu chegar no global Vou correr atrás do personagem Vou montar Vou colocar bastante livro nele Né E aí A gente vê ali o desempenho dele Aqui No servidor global Tá Só pra fechar o vídeo Pessoal Que são bem parecidas Tá Então teria aqui Essa opção A E teria essa opção B Então na opção A ali É Daria pra começar A jogar com ele Numa versão Bem básica Mas bem básica Mesmo Tá Não é forte Nem perto disso Mas seria ali A partir de 3 3 4 4 Né Gastando 18 livros Tá Aí logo na sequência ali É Pelo que eu avaliei O ataque básico De 2 pra 4 stacks Eu acho que vai ser a coisa Mais importante pra ele Né De tudo que ele tem ali Como opção Então se tivesse que escolher Alguma skill pra colocar no 5 Né Logo no começo Eu acho que teria que ser O ataque básico Né Aí seria 5 3 4 4 Aí depois aqui É Colocaria a última skill No 5 Depois a terceira skill No 5 E aí por último Pelo que a gente avaliou ali A skill menos importante Dele seria a segunda Ela até causa dano Né Mas o que a gente quer mesmo ali É chegar em 10 marcas O mais rápido possível Né A última skill É onde vai gerar aqui Os bônus personagem Né De mais ataque E a terceira skill É a skill do dano verdadeiro Então quanto mais alta ali Melhor também Tá E aí tem uma segunda opção Que também não tá errado Né Seria só um outro ponto de vista Tá Deixando o ataque básico No 3 Né Então aceitando ali É que vai ganhar Só 2 stacks Pra cada base Que você for dano Né Maximiza logo ali A última skill Que vai gerar ali As bonificações pra ele As porcentagens Né Aí depois Colocaria a terceira skill De dano verdadeiro No 5 Né Aí só depois É como penúltima opção ali É colocaria o ataque básico Do 3 Pro nível 5 Né Então deixo pra vocês aqui É apenas pra vocês Já irem fazendo As matemáticas aí De vocês Né Duas sugestões Dois caminhos Que são super válidos aí Pra já começar a pensar Em como deixar O Elcid de vocês Nas suas respectivas contas Tá Pessoal É mais ou menos isso Peço pra vocês aí O like Se inscreve no canal E aí O que vocês acharam Quais são as primeiras impressões De vocês Com relação ao personagem Quero saber Aqui embaixo Nos comentários Tá Um abraço pra vocês aí Bom final de semana Tamo junto E fui Tchau 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 Tchau